Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa direto aqui do Sinto Altos, no município de São José do Belmonte. E o programa de hoje nós vamos interagir, nós vamos conversar um pouco com a Dona Tereza em Europa, vamos visitar outros amigos e amigas por aqui, num dia tão bonito e especial. Então, quero abraçar os amigos e amigas, os inscritos do canal, os membros também, todos que vão assistir. Peço também o seu apoio aqui no canal. Esse é o canal que viaja pelo sertão pernambucano e uma parte do sertão nordestino, outros estados também. Se você quer viajar com a gente, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí da notificação para toda vez que a gente postar um vídeo chegar aí no seu aparelho, no seu celular, na sua imagem de TV. Peço também para deixar um super like e compartilhar com seus amigos. Esse dia tão bonito e especial, vendo lá, soltando as plantações de milho de Dona Terezinha, isso é uma maravilha. Então, a Dona Terezinha já está ali na porta, ela viu eu parar o carro aqui, e eu agora vou cumprimentar ela, uma mulher guerreira, aqui do sertão pernambucano. Vai rodear por aqui, vamos falar com ela. Há muitos anos que eu conheço essas famílias, inclusive Dona Terezinha. Uma mãe de família que se preocupa muito com seus filhos, com netos, e mora nesta casa. A sua rocinha está bonita. O feijão dela já está florando. Ela vive aqui, a sua vida é simples, uma mulher guerreira, já passou por diversas situações. Hoje tem sua rocinha muito bonita, e a gente vai conversar com ela. Vamos lá, vamos se aproximar de Dona Terezinha. Ela fala bem baixinho. E a audição. Bom dia, Dona Terezinha. Bom dia, Toninho. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Ô, Dona Terezinha, é um prazer imenso a gente estar aqui visitando a senhora nesse dia tão especial. Tá bom. Quer dar as visitinhas pra mim? É, tô vendo aqui a sua roça bem bonitinha, né? Tem milho, feijão, macaxeira, andu. É. Foi o Manuel que fez isso aí. Foi o Manuel que plantou, limpou, lhe ajudou, né? Foi ele que fez tudo. Pois é. O Manuel levantou. Eu não quis pra ainda ver o Manuel levantar. Certo. O Manuel fez isso tudo pra mim. Foi, é. Foi. O Manuel, como é que o Manuel está? O Manuel está bem? Está, ele está bem. Então, a gente quer ver ele também, quer ver a esposa dele, Dona Terezinha. Chegou, chegou a encomenda aqui pra senhora. Chegou uma cesta básica pra senhora. Tá bom? Tá bom. A gente vai entregar a da senhora e do Manuel. Vamos ter a casa do Manuel pra gente ver se a gente vê ele e a socorro. Aí, em seguida, a gente já faz a entrega e a gente estamos felizes. Bom, pessoal, eu, nesse momento, eu quero também agradecer os apoiadores do canal. Agradecer aí o nosso amigo Zé Bernardo, né? Que é lá do Ouro Preto, na Pena Forte. Agricultor também, planta tomate, planta... Trabalha com irrigação. E o amigo Zé Bernardo chegou na minha casa essa semana, parou o seu carro e me trouxe cinco cestas básicas para doar pras pessoas. Ele disse, Antônio, eu tô doando aí pra o canal e você vai distribuir pra quem você vê que precisa. Então, Zé Bernardo, muito obrigado. Vem até um rapaz com ele, um rapaz chamado Francisco, que é lá do Tena Forte também. Agradeço ao amigo Zé Bernardo e a todos os aí envolvidos nessa obra, tá bom? Nós vamos começar aqui por Dona Terezinha Europa, em seguida seu filho Manuel. E... Acredito, meu amigo, que chegou na hora certa. Hoje nós vamos entregar no mínimo quatro. Vai ficar outra pra gente entregar em outro dia. Mas hoje a gente já vai entregar. Então, Zé Bernardo, nós já vamos pra casa do Manuel e Socorro. Ó, pessoal, pode ver que o feijão aqui tá já chegando também, né, Dona Terezinha? É. A senhora já comeu feijão verde esse ano? Não dá, não. Não comeu feijão verde ainda? Tem muita gente que tem, mas ainda não chegou aqui. Chegou não, né? Chegou não. Mas graças a Deus tá chegando, né? Eu espero por Deus, eu não peço nada, né? Se você dá gente, vem pra porta, né? É verdade. Aí agora nós vamos estar aqui interagindo e vamos bater papo. Tá bonita aqui essa roça, né? Tá linda demais. Olha, o Manuel também plantou essa daqui. Ficou bacana, né, Dona Terezinha? Descoltou, plantou, limpou e sai de dentro. Tá limpando direto, tá tudo mentindo. Uhum. Eita, que cara. Tá fazendo um bolinho de caco? Sou. Eita, chega, eu tô sentindo o cheiro, socorro. Bom dia, socorro. Eita, cadê o Manuel? Fazer escovar. Tá escovando os dentes? Tá. Consegui levantar ele. Então, socorro, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal que mora em outros estados, alguns estavam perguntando como é que faz um bolinho desse. Você podia dizer como é? Bolinho de caco? Não, é fácil. Dá uma receita pra nós, né, Dona Terezinha? Você vai colocar o açúcar. Você vai colocar o açúcar e a água e mexe e pronto. Você coloca a manteiga e faz. Uma farinha de trigo com fermento, né? Uhum. Você, nesse momento, tá com o fogão aceso aí, tá fazendo um, né? É, tô. Ó, pessoal, ela tá fazendo aqui o capéu de centro. Então, é isso aí. Vamos. Vamos ver se nós vêem o Manuel. A senhora já viu ele hoje, Dona Terezinha? Não, ainda não viu ele. Ainda não viu ele, né? Aldilho não tá mais morando aqui, né? Tá, não. Olha, gente, tá na casa do nosso amigo Aldilho, tá fechada. Um amigão. Um amigão. Ele vem. Se Deus quiser, ele volta. Ele dá o beijo. É verdade. Manuel! Aqui a gente chega, pessoal. A gente é muito bem recebido. Aqui a gente almoça, toma café. Esse pessoal aqui é uma família nova. E aí a gente conhece essa história desse povo há muito tempo. Ô, Dona Terezinha, tem muitos anos que eu passo por aqui, né? É, tem muitos anos. É verdade. Desde o tempo que trabalhava na funerária. É, primeiro fui eu. É. Tá tomando um banho. É isso aí. Ô, socorro, minha amiga. Pra que é tanta garrafa? Ele tá rica do chiqueiro. Ele deu uma só a metade do chiqueiro. Aí eu vou colocar as garrafas aí. Aí ele disse pra encher de feijão. Ah, pra encher de feijão, né? É. O feijão tá fulorando. Tá já chegando, né? Tá. Vocês já receberam algum cozinhado de feijão esse ano? Já lá na Cipaú. Cipaú. Na roça de? Nós fomos trabalhar lá em Niltão, aí ele deu uma cozinhada a nós. E foi? Hum. Mas por aqui, tá mais perto, né? Tá. Muito bem. O Manuel é quem zela a roça tudo. É, sozinho. Zelou sozinho. É. Vamos. Pra cá dar uma olhada na roça do Manuel. O Manuel acordou agora. Então, pessoal, aqui a gente já arrancou muita macaxeira. Tem vez que eu chegava aqui, o Manuel arrancava a macaxeira pra gente. É sempre um amigão da gente. A roça dele tá bonitinha. Bem zelada. Agora... Ô, socorro. Parece que a terra tá meio seca. Tô vendo que o milho tá meio murcho. Nunca mais choveu. Tá com dia choveu. É verdade. Pronto. O Manuel tá tomando banho. Enquanto o Manuel tá tomando banho. Vamos pegar logo a cesta básica pra você? Uma pra você e outra pra dona Terezinha. Tá bom? Tá bom. Vamos até o carro. Ali dona Terezinha, eu é quem trago nas costas e boto dentro de casa. Viu, dona Terezinha? Tá bom. Vai deixar o bolo queimar nas meninas. Eita. As crianças sabem mexer lá? É a moça que tá ali. É a moça? Ah, então tá certo. Quer dizer que você sempre faz o... O capéu de cego? É. O bolo de caco? Foi minha menina que trouxe a massa. Eu tô fazendo. É bom, né? É. Muito bem. A vida sempre no sertão. É isso aí, gente. Hoje nós estamos visitando essa família abençoada. Um povo guerreiro. Um povo trabalhador. E... Eu sempre que posso, eu passo aqui pra fazer uma visita pra dona Terezinha, pra família. E amigos. Inclusive, tem um irmão dela ali que tem uma rocinha também, né? O nome do seu irmão é seu... Manuel. Seu Manuel ali, né? Eu passei agora, ele tava ali com... Olhando a rocinha de feijão. Lá dá roca, lá dá picolé. É, né? Então, um tem uma roça grande, outro tem uma roça pequena. Mas, nessa época, nós estamos mesmo na época, né? É. Aguardando a partura. Alguns que plantou mais cedo já tem feijão. É. Mas, quem andou mais esperto aqui nessa região, que eu conheço, foi o Cícero, o companheiro de Dona Quinoa. E a chuva chegou mais melhor pra lá. Chega mais primeiro e a terra é mais melhor. Ah, lá? A chuva chegou melhor. Chegou mais cedo. Chegou assim. Ali na Cipaúba. A gente chove mais que é pra cá. É, né? E aqui pros carrafos é mais devagar. Ah, pra cá o inverno tá mais fraco. Então, gente, ó, daqui pra casa de Cícero e Dona Quinoa, é, deixa eu ver, três quilômetros mais ou menos. Então, pra lá choveu mais. Foi. É, aqui, ó, se tivesse chovido primeiro aqui, Dona Terezinha já tinha feijão na roça também, né? Já. O Manuel. É. Mas e assim mesmo? Tá feijão, né? Você tá chegando, né? Graças a Deus. Eu tomei um pouquinho lá. Espanhado mais primeiro que tinha nós. Espanhado primeiro. Na primeira chuva. Ah, que coisa boa. Chegou ainda. Essa semana eu estive na roça de Seulibane, Dona Sebastiana. Eu não posso nem assistir, porque eu tô sem internet. Tá sem internet? O Aldilho foi embora e pronto. Você usava a internet do Aldilho? É. Ô, rapaz. E você não queria botar na sua casa? Eu não posso. Não pode? Quanto eles cobram por mês? Assim, pra colocar a minha internet, acho que é uns 300 e pouco. Aí pra pagar por mês é 60 contas. 60 contas por mês. Pois é. Então, eu fiquei com pena que agora eu tô perdendo mais uma inscrita do canal, né? E eu não posso ver os vídeos, né? Que é onde? Eu não vou passar por pouco. É verdade. Então, gente. É isso aí. Então, ó. Nós estivemos na roça de Seulibane, Dona Sebastiana. Feijão por fartura. Tinha 11 pessoas apanhando feijão lá. Feijão seco. Então, isso aí. Os parabéns aí pra Seulibane, né? Tá na fartura. Se isso de Dona Quentano também, parabéns. Então, gente. É isso aí. E aí nós vamos interagindo. Quero agradecer a todos por estarem apoiando a gente aí. E agora vamos fazer essa entrega. Primeiro vamos entregar o material de limpeza, né? Que é maneiro. E em seguida a cesta básica que eu vou levar. Eu vou levar a de Dona Terezinha e vou levar a sua também. Você não vai entregar a presa hoje não, viu? Viu, senhor? Então, gente. Isso aí. O nosso amigo Zé Bernardo. Obrigado. Viu, meu irmão? A gente fica feliz. Deve ter recebido essa doação. Certo? Vamos entregar todas as cinco o mais rápido possível, né? Então, ó. Aqui na parte do material de limpeza vem o alano de aço, vem o papel higiênico, água sanitária, sabão e pó, fosco, detergente. Aqui o seu. E aqui o seu. Ah, chegou o cabelo. Você pode pegar um pedaço. Eita, tá. Ó, meu irmão. Como é que tá? Tá bomzinho? Eita, que maravilha. E agora ficou melhor. Tá vendo toito. Ficou melhor? Ficou. Graças a Deus, meu irmão. Tá vendo toito, ó, bom. Miorando, a minha hora boa. Tô bebendo meus remédios. E dando tudo isso. Mas tô desgostoso. É, tá desgostoso. Tá desgostoso muito. É, eu fiquei sabendo. Essa noite. É uma confusão da nada. Eu beijando um negócio aí, então eu digo, mas vamos, e todos sabem, e todos, e nós vamos saber tudo. É. Aí vai, nós vamos, vamos ajeitar, e conversando. É, tem que ter cama, né? Aí. Você é o cabeça da família. É. É porque na semana santa, acho que os cabos tomaram vinho de mamar, né? Aí fica o meio, né? É. Mas esse negócio, eu digo, mas é pra parar. Não é pra estar bebendo toda hora, nós queremos beber direto. Faz mal. Aí queremos beber demais, né? É verdade. Aí não vou, não. É verdade. Então, gente, olha que maravilha. A gente tá aqui com Dona Terezinha, que é a mãe do Manuel. É. Socorre a esposa do Manuel. É. Ultimamente, Dona Terezinha só recebeu um presente esses dias aí, né? Foi. Eu fiquei, eu não vi esse presente ainda. Vamos espiar agora. Vamos espiar agora, né? É. Então vamos entrar agora. Nada, filho, fica ali, ó. Vem ali, por favor, que fica melhor as imagens, né, filho? Isso. Pronto, aqui, ó. Ó, meu amigo Manuel. Aqui, ó. Aqui, a preparação de Deus pra você, meu irmão. É, é, é. Tá pesadinho, né? É. É isso aí. Vamos pegar agora a de Dona Terezinha. Com muita alegria e com satisfação. Eu tava lá em casa, a quinta-feira, e chegou um carrinho do amigo, né? Então, eu vim aqui fazer uma oferta pro canal, né? Pra você aí distribuir pro pessoal. Essa aqui é a de Dona Terezinha. E aí, pode ficar do lado da Dona Terezinha. Vamos tirar um retrato bem bonito aqui, ó. Isso. E aí, disse que eu digo, ô, rapaz, chegou na hora boa. Eu já sei até pra quem que eu vou levar. Meu Deus, é maravilhoso. E estamos felizes por isso. Então, toda a oferta que fizerem, nós aceitamos com alegria e satisfação. Pra nós distribuir isso pro nosso povo. Vamos entregar. Ó aqui, Dona Terezinha. A sua, eu vou entregar. Vou botar dentro de casa. Vamos? Eita, que maravilha. Manuel, e aí as macaxeiras? Cadê as macaxeiras? As macaxeirinhas já acabou. Plantei umas novinhas, tão nascendo. É, né? É. Prantei umas novinhas, tão nascendo, meu Deus. É assim mesmo. Mas com calma dá tudo certo, né, meu irmão? Essa aqui? Essa é a Dona Terezinha. Bota onde? Ela é de uma e bota na casinha dela aí. É. Ela vai entrar lá, abrir a portinha lá. E no chão, um pedacinho, que foi. É? No chão, por favor. No quanto já é pra ir pra tua casa, viu? Pronto, Dona Terezinha. Pronto, Dona Terezinha. Tá entregue. Ele tem muita saúde, muitos anos de vida, a tudinho, a nós todos, a tudinho. Pois é. Tanto com alegria. Manda um alô pra... Na noite, na noite não. Manda um alô pro nosso amigo José Bernardo, lá do Ouro Preto de Penaforte. Foi ele que mandou, viu? Alô pro nosso amigo José Bernardo, um amigo da Penaforte. Que assim que eu não tô... Minha fala não tá nem saindo, mas meia-guia. É. Dá alegria, Tom. Que eu tô ganhando você, Tom. Obrigado, Dona Terezinha. Você tá sendo meu pai, Tom. Minha família toda, viu? Pode contar com a gente, Dona Terezinha, viu? Pois é. Conte com a gente, viu? Eu queria ver o seu armário que a senhora ganhou. A gente tinha uma tristeza, mas você não chega... Trava alegria toda e conforta nós. Você tá arrumando a ele? Conforta. Amém. Graças a Deus, Dona Terezinha. Conforta. Deus abençoe a senhora. Então, meus amigos, inscritos pro canal Manoeiro. Olha, pessoal, se vocês quiserem ajudar a Dona Terezinha, podem entrar em contato com a gente. Nós estamos prontos pra ajudar ela, viu? E quem sabe dá uma melhorada aqui nas coisas pra ela, viu? Ela tem muita necessidade. Vamos pra cá. Chegou na hora. Pegou as coisinhas, eu enchi meu armário. Aí, o presente... Eu enchi o armário, olha. Vou encher. Se Deus quiser, eu não posso encher, pode. Como é que tá o armário? Parece que tá meio vazio, Dona Terezinha. Tá lázinho. Todos os recursos que tem. Mas chegou o recurso, graças a Deus. Deixa eu ver. Vamos botar logo a cesta básica nele, vamos? Deixa eu pegar ali. Vamos botar lá, gente. Vai ficar bacana agora. Deixa eu ver aqui. É o dia a dia, gente, do sertão, viu? Passar as imagens lá pra cá não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que fica bem melhor. Pronto, socorro. Socorro, ajuda ela aí. Vai ficar tudo comigo, viu? Vai ficar tudo bacana. Deixa eu ir conversando com o pessoal aqui. É isso aí, pessoal. Um dia tão especial, né? Já estamos chegando no mês de abril aí. E surge uma nova esperança pra todos nós, né, gente? Começo de ano. Mas as coisas começam a funcionar a partir do mês de maio, junho, julho. Aí vai, né? As coisas estão começando a deslanchar a partir de agora. Então, a socorro tá ajeitando aí as coisas. Ó, dona... Dona Terezinha, ó. Tem aqui, ó, os seus pontes, né? De beber água, ó. Certo. Tem aqui o fogão de lenha. Provavelmente... Provavelmente ela cozinha mais no fogão a lenha mesmo, né, dona Terezinha? É, porque aqui tinha um fogão, mas meus filhos tivessem precisando. Aí eu peguei. Aí é dois filhos. Aí eu troquei. Só que eu dou o fogão, tudo de uma vez. Aí o meu, eu levei pra casa do Antônio, que a mulher tinha saído. A senhora deu o seu fogão pro seu filho? Foi. Aí eu levou tudo, não deixou nada pra ele. Aí eu... Não, ele não vai ficar sem nada, não. Aí eu peguei. Tudo numa horinha só. Um bojão. Cada um bojão. Cento e trinta e cinco. A senhora é uma mãe que... Cada um bojão. A senhora é uma mãe que se vê um filho sofrendo, a senhora faz algo por ele? Cada um bojão, tudo de pareinha. Botei um na casa de um, na casa de outro. Cozinhou até agora. Esse é cá ontem. Aí a mulher vinha de volta. Aí ele nunca mais tinha vivido na vida. Foi. Ele deu um vinho. Aí... Faticou o dinheirinho. Mas serviu que o dinheirinho que tava no bolso dele. A mulher pegou e o filho foi trocar um bojão em Jatobá. O que anda rende troca ali nele? Não tem, né? Vamos olhar aqui agora como ficou. Isso mesmo. Então, gente. Ela... Porque também ela ajeita os filhos dela. Se ela tem uma necessidade, ela ajeita, né? É. A sua nora tá aí. Ah, socorro. Alguém até pode dizer. Mas, Antônio, você filmando tudo. Então, gente. Esse aqui é o dia a dia. É porque nós estamos, né? Graças a Deus também dando esse apoio à Dona Terezinha. E eu peço que se você tem vontade de ajudar uma pessoa que tá precisando, pode ajudar a Dona Terezinha. Trazer alguma coisa. Mandar pra gente comprar alguma coisa pra ela. Né? Esse aqui é o fogão. Esse fogão tá bom? Tá bom. Até no bojão ele funciona. É. Ela é que nem mãe. Se tiver um filho sofrendo, ela sofre junto, né? É do jeito de minha mãe, né? É. Então, às vezes, ela sofre porque ela quer ajudar alguns filhos. Então, ela é uma mãe que se ela tiver uma feirinha em casa e algum tiver precisando, ela divide com esse. Né? Isso aí? É. Então, ó. Vamos olhar aqui agora. Olha como ficou bonitinho o armário. Dona Terezinha, esse negócio dessa energia aí, tem que ter cuidado, viu? Tá bom. Vou mandar tirar. Isso aqui é um perigo. Tá isolado com prático. Não tinha feito isolado. E é perigoso a senhora levar um choque, viu? Vou mandar tirar. Mas, como é a senhora? Eu vou mandar pra lá. As meninas gostam de usar. Mas não tem mais energia. E quando tem a internet... Olha. A senhora ficou completinha. É, ó. Tá vendo? Graças a Deus, né? Feijão... É. Arroz, óleo, as coisinhas. Até doce veio. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou viajar porque eu tô indo pra outra região. Fica com Deus. Vamos tomar um café agora, né? É, gente. Ela já tinha me convidado, né? Em ó. Ela disse, Antônio, quando vim aqui vai tomar um café com chapéu de cérebro, né? Então, vamos pra lá porque foi pra casa de seu filho agora. É. Ela, o que é meu, dos filhos. Se for uma dos filhos, é mais eu, é maior. Se for acontecer uma coisa com o feminino, que Deus o viu, acontece o que é com ele. Acontece com ele. Eu não salvo, eu não salvo. Só vou me deitar quando eu venho meu filho coberto, na porta, que estiver ressonando, aí eu venho pra cá. Isso aqui, o que foi isso aqui? Isso aqui, foi a chuva que derrubou. Foi. Foi. Dá pro menino ajeitar um barro e rebocar, né? Pode filmar nós lá na cesta básica. Vamos, vamos pra lá. Vamos seguindo socorro aqui. Vamos sair por a porta da cozinha. Então, já são famílias públicas que já estão com a gente há algum tempo, gente. Essas pessoas aqui já fazem isso com a gente. E cadê as melancinhas, Manoel? Eita, pra lá. Cadê a melancinha? Olha a melancinha. Não, caiu ainda não. Já tem girimum? É, né? Mas tá perto. Tá vindo, ganhando as coisinhas ali. É, né? É. Mas não tem não, girimum. Uma roça bonita dessa dá até porque eu vou tirar uma foto aqui, ó. É, dá, vai. Vem aqui, vem pra cá. Vamos tirar uma foto aqui, Manoel, mas eu. Agradecendo aí ao apoio do pessoal aí que estão deixando um joinha, deixando super like. Dona Terezinha, vamos tirar um retrato aqui, Marragete. Família reunida. Que Deus abençoe a todos. Isso mesmo. Vou tirar de perto também pra pegar bem de perto mesmo, Manoel. É isso aí. O programa de hoje, gente, é só passeando, conversando com os amigos, mostrando as roças. Vamos decorar um pouco de café pra mais seguir em frente, né, Dona Terezinha? É. Muito bem. Ah, cadê ele aqui? Vou colocar de novo. Esse bebezinho é seu neto. É o neto, hein, Ré? Ei, bebezão. Manoel, você tá com saudade de um bebezinho que foi embora? Tá, velho. É, Manoel? Tá com saudade de abrilho? De chuva, velho. Ah, um alopal velho. Um alopal velho. Pô, gente, tá um rio bonito. Vamos lá. Pô, no mamoeiro, tá molhado a terra, viu? Gente, no mamoeiro chove desde o dia primeiro de janeiro, viu? Tá a mata bonita, a terra bem molhada. Em outras regiões, a chuva tem, mas é mais um pouquinho mais fraca. É mais um alopal velho, menino aí, de remódio. Muito bem. É isso aí. Pois é, tá? É de definir. E as galinhas tão presas? Tá. Se não, não foi, eu acho que eu moro feliz. Tem umas ali, tem umas ali por aqui, eu vendi umas. Vendeu? Vendi umas, ficou umas ali, aí eu botei nesse queiro. Quanto custa uma galinha aqui? Aí tem umas, não acho que tem aí, não é mais minha não, é só da mulher, as minhas eu vendi. Aí vim com andando, vim com andando as meninas aí, que é dos negros, não? Não quiseram vender tudo. Mas quanto é uma galinha hoje aqui? Aí das minhas eu vendei tudo. Aí... Peraí, seu povo falou, e quanto é, seu povo? É vinte real. Vinte real? Eles querem pagar um preço aqui é pouco, é de que nem é muito, um pouquinho aí, mas... A dorzinha é pouco. Vai ser vinte real, eu vou negociar com galinha, vai ser o jeito. É. Faça um chiqueiro bem grande, você chegar aí e comprar assim, duzentas galinhas, né? Se você comprar, vamos dizer, a vinte e cinco, aí você engorda elas, dá milho a elas, você trata elas aí, um mês de um mês, dá pra vender a trinta e cinco, quarenta, por aí, não dá? Só como comida cozinhada, então. Eu vou negociar com galinha. Bota milho, elas não querem não. Oi? Porque elas só comem comida cozinhada. A gente tem que comer milho. Não dá pra vender, elas não querem não, mim não. É porque venciou. É, acostumou. Botou no costume. Entender. E esses netinhos estão morando com você? Estão. De cada que, vinha de todos os três. Estão aí. Muito bem. O moço é um pouco. Estão pegando o carregue aí, esse peijãozinho. O leguminho aí pegando os carregue. Estão estiado, hein? Só daqui ontem, assim, meio cedo. Começou um urro aí, de voz. Aí demorou um pouco, pra dar uma olhada, já estão com sede. Mais que chuva mesmo, né? Ligou mesmo, pra segurar o descarregue. Descarregue. Já tá aqui? Vamos, vou pegar o cubo ali. Vamos, pra não ficar melhor. É, vai ficar. Vida na roça. É bom demais. Abraçar o pessoal de Mato Grosso, Goiás. Alô, meu amigo Davi. O pai do nosso amigo Denilson, tá assistindo nós aí, Mato Grosso. Muito obrigado. E obrigado também pela aquela ajuda de combustível que você mandou ontem. Eu já botei o combustível pra vir deixar a cesta básica, tá vendo? E agora chegou a hora muito boa e especial. Vamos comer. Olha, mano. Vamos comer o bolo de caco, o chapéu de couro, ou simplesmente chapéu de cego. Olha, gente, isso é bom demais. Olha. Tirar um pedacinho aí. Quero, quero entender, não. Só um pedacinho mesmo. Estão todos convidados a vir comer chapéu de cego aqui mais nós. Senta, dona Terezinha, aqui perto de nós. Senta aqui pertinho de mim pra nós conversar. Pode sentar, dona Terezinha. É, depois. Ah, pra menina aí. Não. Ela tá filmando. Ela tá com a câmera. Pode sentar, dona Terezinha. Olha, dona Terezinha, como ela é legal, rapaz. Ela queria que a Fernanda sentasse. Ela vai ver o malhão. Vai pro malhão. Tá caindo, vai. É verdade. O vento tá meio bravo hoje, pessoal. A gente vai tentar aqui amenizar um pouco. Mas, é bom. Esse vento vai trazer chuva pra poder moer o feijão do nosso amigo Manuel. E agora vamos aí interagindo com o povo de Orocó. Eita, pessoal de Orocó, Pernambuco. Muito obrigado pela audiência. Logo, logo eu estarei lá, se Deus quiser. Mas um amigo de lá de Orocó, um amigo que tem uma quitanda, um senhor. Vou fazer uma visita pra ele. Vamos visitar um pessoal em Orocó, logo, logo. Alô, Cabrobó. Alô, Edmir Freire, de Cabrobó. Um abraço, meu irmão. Alô, pessoal de Belém do São Francisco. Eita, é tudo na beira do Rio São Francisco, essas cidades que eu tô falando. Alô, pessoal de Santa Maria da Boa Vista. Um abraço. Alô, Cabrobó. É, ali é tudo beira de Rio. E eu já trabalho lá. Hã? Ah. E aqui, Cabrobó aí. Cabrobó. Ah. E assim a gente vai interagindo. Vai ter muita programação boa por aí, por esse mundo afora. Ai, roupinha quecida me deu. Ah é? Ai, roupinha quecida me deu. Todo dia eu tô vestindo. É mesmo? Pois é. Socorro, muito obrigado, viu? De nada. A gente agradece. Pessoal, quando eu venho pra cá, já sei onde é o ponto de parar pra tomar o café e comer o bolo. É aqui na casa de socorro e Manoel. Eu vim agora e receio com tapioca. Aham. Eu comprei a goma, mas acabou. Cida tá mais aí pra cá. É. Cida vem pra cá. E se vir aí, nós conversa com ela, filma aí. É, né? Alegre. Ela, a menina, tudo. Muito bem, muito bem. Mandei um alô. Mandei pra ela dar um alambossatão e foi ela mesmo. Sim, porém. Pra dar um alambossatão já. Cadê o alambossatão aqui? Quem foi que mandou o alambossatão pra agradecer? Foi Zé Bernardo, lá de Ouro Preto. É plantador de tomate, viu? Caba trabalhador, gente boa. Por Deus que abençoe ele. Demoção de vida a ele. Pra sempre ajudar nós, né? É. E Deus abençoe o Tonho que trouxe também, né? É verdade. Pra nós é uma honra. Quer agradecer quem mandou e trouxe. Todo nós. Verdade. É verdade. Estamos aqui pronto para interagir. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente tem muita coisa, é muito compromisso. Quer mais, pô? Eu vou querer outro. Eu vi até em um certo lugar por aí alguém reclamando que eu demoro a entregar as coisas. É, mas deixa pra Fernanda. É, eu mesmo, né? Mas é porque, pessoal, a gente tem a correria grande, é muita coisa, viu? Mas não demora não, porque anda muito. É, porque a gente anda muito. É, vai num canto, nem outro assim, anda muito. Mas devagarzinho nós chegamos lá. Mas está atendendo. É, segunda-feira. Ele está atendendo, chegando. Segunda-feira, terça-feira. Agora está começando aí uma construçãozinha de uma área em frente à casa de Irmã Nova. Graças a Deus, né? Está indo. Devagarzinho, mas está indo. Não tem coisa com pressa. Não adianta pressa, não adianta agonia. Não, não, não. É. E eu vou dizer a verdade. Eu tenho muito sonho, gente. O canal... Eu não vou... Eu tenho vontade de fazer... Eu tenho um sonho de fazer uma casa pra dona Kino. Ah, mas ela é aposentada. Mas ela deve apertar. As condições... É muita gente pra comer ali. Eu tenho vontade de fazer uma casa pra dona Kino. Certo? Inclusive, eu vou... A partir de setembro, estarei comprando quatro milheiros de bloco. Se Deus quiser, eu estiver com saúde. E com condição, eu vou comprar quatro milheiros de bloco. Já vou deixar lá e já me iniciar. Conto com a ajuda dos amigos. Quem sentir de ajudar, tudo bem. Quem não sentir de ajudar, não tem problema. É. Mas assista os vídeos que vai ver muita coisa boa. É. Eu tenho vontade de fazer uma casa pra mamulé e socorro aqui. Tenho. Eu menti. Agora, tudo é preparação de Deus. Quanto vira esperança, né? E quando chegar, o tempo. Quando chegar, as horas, o negócio, que der certo. Eu tô olhando que bem aqui pertinho dá pra fazer, ó. Faz aqui, derruba essa outra. É. Aqui, ali naquela... Não tô prometendo, não. Isso pode acontecer. Eu fiz o cadastro das casas, mas eu tô esperando, né? É, né? Vamos ver se esse cadastro sai, né? A de dona Terezinha, fizeram? Não, não. Não fizeram. Não sai, o caba faz, né? O caba... O caba... O caba faz, né? O caba faz. Mãe, o caba... Entendo como é aquele negócio e tudo. Mas na hora que for, passei e pra fazer, dá a todas as horas tudo certo. É verdade. Tem que o Fernandinho comer agora, né? Tem que comer tudo. É, tá chegando a hora de o Fernandinho também tomar o café. Eu não tô aqui em vista essa daí, né? Primeira vez que tô aqui em casa. E é? É, nunca tem visto essa daí. Eu nunca vim aqui também, né? Não. Não, nada. Não. Eu vi só as outras. Fernandinho já tem 18 anos. Ela nasceu no mês de janeiro... Não, em 2006, não foi? Foi. Foi o ano de 2006. Ela é quem cuida do Instagram do Sertão Manoero. É. Algumas fotos tipo postadas lá, a Fernandinho aqui posta. É, vai jogando as horas aí, né? É. É uma nova, né? É. Então, gente, agora nós vamos dar uma pausa aqui. Fernanda vai tomar o café. E nós voltamos já, já. É fato de voo. É isso aí, pessoal. Agora eu vou seguir em frente. Estou um pouquinho meio com vontade de ficar mais, mas tenho que ir. Aqui é tão bom. Então, a gente conversa muito com a dona Terevinha, com a dona Terevinha, com o Manoel. Pessoal assistindo nós em Goiás, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. É, também, tudo, tudo, tudo. É, também, tudo, tudo. Socorro, fica com Deus. Felicidade, tudo de bom. Eu mando pra tudo. O pessoal da Bahia, obrigado pela audiência. Terevinha, eu vou me embora. As bênçãos, minha filha. Deus te potentei, com saúde e felicidade. Amém. Fica com Deus, viu? Tá bom. O pessoal tá assistindo nós na televisão. É. Falar com a filha que eu não tô chorando, não, viu? Tá bom. Não tô, não. A senhora se sente bem com nós aqui? Me sinto bem. Se tiver chorando, lá no Ratá, eu estou ganhando. É, né? Graças a Deus. Então, gente, é muitas emoções. Então, a gente viaja, a gente conversa, a gente bate palco, a gente fica sabendo dos acontecimentos. Muita coisa a gente não publica aqui, a gente fica triste com algumas coisas. Mas é assim mesmo. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um fardo, uma missão, né? Um fardo a carregar. E nós, seres humanos, estamos aqui num mundo que é cheio de muitas coisas, de muitas opiniões. Então, o que acontece? Problemas tem todos os dias. Todo dia a gente amanhece preocupado com uma coisa, tem que resolver uma coisa. E tem que ser assim mesmo, né? Nós estamos aqui passando uma temporadinha aqui na Terra, né? É. Então, é assim mesmo. Temos uma missão. Então, vamos embora. Fica com Deus. Felicidade. Aqui, ó. Oi? A menina minha levou esse menino meia-noite para o hospital. Sim, sim. Tem que ter um remédio para comprar aí. Certo, certo, certo. Vem, tá cá? Aqui não pode mostrar não. Ele, viu? Por um certo motivo. É teu neto? É. É o netinho, esse aí. Sim mesmo. Deus vai dar a condição para vocês, viu? Pois tchau, Tânia. Tchau. Fica com Deus. Tudo de bom. Felicidade para nós todos. Obrigado. Tchau, Terezinha. Tchau, Terezinha. Presente. E aqui mesmo, tudo de bom para nós. É. A charada da naturezinha, né? É. Então, gente, é o nosso amigo Severino, filho do meu tio Ulisses, filho do mestre Ulisses. Gente boa, sempre esteve comigo. Outro dia foi me mostrar a casa velha de seus reptatunhos. Aquela casa de pedra, né? Nossa de pedra. Plantou uma roça de feijão? Ainda não. Não? Então, por esse ano, não planta mais, né? Não. Por esse ano, não? É, se vê. Então, gente, a gente vai ali. Vai mais nós? Vamos ali visitar a dona Maria? Vamos passar na casa da dona Maria de Antônio Félio. Ai, que saudade da minha vida, onde eu vivi junto da gente querida. Ai, que saudade lá do meu roçado. Eu não esqueço mais serrando a margaridão. Ai, que saudade da casa de taipa, do fogão de lenha e da minha rede. E das caçadas de baladeiro. Água de caçimba matava a minha sede. Ó, Manoel botou uma sandália japonesa aqui para o bate-bate. Para o bate-bate. E aí, minha carinha saudável ainda. Ó, pessoal, a serra da margarida, o que me precisa de, ó. É a serra dos Três Riachas, aquela serra ali. É, a serra da margarida, ali é o mamoeiro. Essa primeira ali, a serra dos Três Riachas. Ah, é quem tá ali. Mas vem cá. É os filhos de dona Quinoa, é? Como é que tá as coisas? O que que vocês tão fazendo aqui nos altos? Só dando uma volta? Mas tá tudo na paz? Tá. Guilherme, quem é Guilherme? É você e você é o? Luciano. Luciano. Luciano e Guilherme, viu? É os filhos de dona Quinoa. Mas tá tudo em paz, tudo bem? Delevança lá, dona Quinoa, viu? Tá certo. Primeira, 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 primeira. Primeira de luxo. É tudo uma família só, pois nós vamos chegando ali. Tá bom, tchau. Valeu, um abraço. Vai cantar uma hoje? Oi. Vai cantar uma moda hoje? Bora. Mais tarde eu passo lá e você canta, viu? Tá certo. Vou pegar aqui o abrobão. E lá pra frente, porque eu vou ter que tirar dentro do mato pra você embarcar, viu? Tá bom. Esse menino vai mais nós, né? Esse menino. Você não quer mecaria Maria? É, dona Maria. É, dona Maria. Essa aqui. É, dona Maria. Direto dos altos do Jatabá pro Brasil e uma boa parte do mundo. Sim, uma boa parte do mundo todo. É. É o lugar de um povo trabalhador. Um povo honesto. Mas o poder aquisitivo aqui é pouco. Entendi. Viu, pessoal? Muitas casas de etapa. Muita coisa. Essa mesmo. E cada um planta um pedacinho de terra. E assim vai. Aqui é a casa do filho dela, de dona Terezinha. Aqui é o velhinho dozeiro. Nós vamos passar em frente à casa de dona Maria Silvino. Você assistiu o vídeo que eu fiz com ela, dona Maria? Sim, eu sempre acabei de acompanhar as coisas dela. É, né? Dona Maria é uma mulher guerreira, gente. Uma pessoa daquela idade. O trabalho tem a travar. É uma vantagem grande. É, se brincar ela vai estar bem limpando hoje de novo aquela roça, viu? Acho que ela só não estava na quarta-feira, porque é um dia que ninguém limpa feijão na quarta-feira. Ele tirava que sonha. É. Ela não tira a inchada de dentro da roça. Nós viemos aí. Mas o time já estava passando até mesmo dia. Aqui é de casa dos idosos, porque eu não queria visitar. É, né? Hum, é outra rocinha de feijão. Só que está murcho, viu, gente? A chuva aqui está pouca. Chuva, né? Porque essa externa aqui, ele seca ligeiro. Seca ligeiro, né? É o barro, né? Estando por aqui, nós chamamos carrasco. Ele é secadinho. Olha a casa de Dona Maria. Eu estive aqui, mas seu Manelzinho e seu Pedro Jacó. Hoje ela não está limpando, não. Ela está sentada ali. Você está lá? O filho dela gosta de ouvir música, né? Ah, tá. Eu já ouvi. Olha aí. Ela está catando feijão para botar no fogo. Olha, eu estou vendo daqui. Eita, Dona Maria. Deus te abençoe, guerreira. Agora, bem aqui do lado, é Dona Maria de... Antônio Félix. De Antônio Félix. Não, mas é por causa do marido dela. Ela ficou Maria de Antônio Félix. É, por causa do marido, né? É que envolve o apelido. É verdade. Eu vou deixar esse carro lá aqui. Nós vamos de pé. Então, eu vou ofertar também mais uma cesta básica para ela. Agora. Eu acho que ela aceita. Você não aceita, meu amigo? Eu não aceito. Você não. É, né? Então, eu já vou levar logo. Nós vamos levar logo. Deixa eu ajudar aqui. Isso. Vamos levar uma cesta básica para ela, que ela merece. Ela é guerreira e batalhadora. E tem passado por algumas dificuldades, mas Deus é com ela, porque ela é guerreira. Outra coisa. Ela passou por diversas situações, mas sempre foi trabalhadora. E eu tenho vontade de um dia apoiar também, dar uma forcinha para essa mulher aí, dessa casa, viu? Então, nós vamos para lá. Nós vamos levar logo aqui. Você vai me ajudar. Você vai levar uma coisa e eu levo outra. Você vai levar uma parte que é de limpeza. É, não é? Nós vamos levar uma coisa para nós as coisas. Vamos pegar aqui. Olha a casa da Neide. A Neide, um tempo a gente interagiu com eles também aí, né? A Neide, que o Francisco estava doente. Estava doente. Em vez dos Estados Unidos, uma ajuda para eles, né? Lembra? Pronto, ainda tem duas ali. E isso é uma oferta muito boa, pessoal. Viu? É uma oferta muito boa. E a gente... O programa é simples, é popular. Aqui não tem negócio de estar... Mostra mesmo o andamento. De tudo que nós fazemos. Quase tudo, né? Vamos lá. E outra coisa, eu quero vir mais vezes nessa casa, viu, pessoal? Eu tenho vontade de um dia presentear ela com outras coisas. Dona Maria. Porque... É uma mulher abençoada. O que é que já trabalhou plantando feijão? Já plantou... Já trabalhou em casa de farinha? E... Perdeu um filho em um acidente de carro em 82... 81, que diz. Hum. Ela perdeu um acidente de carro em 81. O que é uma filha? Uma filha aí que morreu na frente de carro. Hum. Morreu ela, morreu minha tia, morreu o irmão dela, aquele Zé João. Sim. E umas quatro pessoas, de uma vez só, que morreu o pai. Tá virado. Hum. Outros caras... Outros caras com problema. Com o celular desse ponto. E embaixo de onde eu ali, perdi uma perna. Ué, Bastião, irmão de Cícero, sempre tava lá. É, pô. Ele perdeu a perna e só saiu dentro de carro. Exato. Uma tia minha morreu, a outra quebrou uma perna e curou as costelas. E eu sei que não foi, né? Ela sempre faz essa brincadeira mesmo. É verdade. Faz cargadinha. É. E ela mora aqui desde os anos 60, né? Acho que... Depois que eu sento aí, não saiu mais pra cá aqui, não. Só... Desde os anos 60 que ela mora nessa casa aqui. É só vai daí quando for por quatro cantos mesmo. É verdade. Já tentando andar aqui, não saiu não. Ficou aí. Ela tá bem limpando a roça hoje, hein? Não tá nada. Ela tá vindo... Eu de cá. Ô, Marinha! Marinha! Vem cobrar a prestação. Vem cobrar a prestação. Pode. Vem cobrar a prestação. Pode. Vem o quê? Não, não, não. Vem o rapazinho de dinheiro que eu vou diminuir. Vem o rapazinho de que é. Não é trazendo aí. Quando eu alcançava de terra, dá muito tempo que é. Quando eu andei aqui essa semana, ela disse que quem ajeita as coisas dela aqui é eu. Não, eu andei. Era o dele e agora é o Severino. Ela põe lá do Mau Moeiro. Quer começar a subir ela. Ela tá bem trabalhando, não? Tá lá, rapaz. Tu quer de casa, tu entra e dá uma olhada. Eu fico por aqui, viu? Aí tu disse que a gente vai estar filmando, viu? Vou pedir a permissão que é pra... Enquanto isso, vamos conversando. Só pra falar um pra mim. De colo, né? Que nasceu aqui. Não, é... É... Ninho, né? Dizem que isso aqui faz mal pras abelhas, né? Mata as abelhas. Mas... Faz uma sombra muito boa, né? Então... Eu, por ano de ano, eu encontro bastante isso aqui. Um dia eu tava aguando um, botando alga no pé de um. Lá no Maueiro. Passou um amigo e disse, rapaz, corta isso aí, planta outra coisa. Então, mas o que é que vocês acham disso aqui? O que é que vocês dizem? Devemos cultivar, devemos plantar pra fazer sombra? Ou não? Realmente isso mata abelhas mesmo? Dizem que quando as abelhas vêm, ó... Que pousam essas... Flores aqui, dizem que morrem. Será que é comprovado cientificamente? Vamos pesquisar pra nós ver, né? Então, quem tem conhecimento, diga. Então, eu acho melhor não plantar, porque... É... Pode ser que corra risco. Ô, de casa! Dona Maria! Bom dia! Como a senhora está, minha irmã? Tá boa, dá um 375. É, né? É, filha. Dona Maria, a demora hoje é pouca. Eu tô só passando por aqui, viu? Eu sou Antônio Rufinho, o repórter que gravou naquele dia. Eu sei! A senhora é irmã de seu Dionísio. Ah... Ele não tá por aí, não? Tá, não. Ah... Muito bem. Como é que tá a roça? Já tem feijão verde? Tem não. Tem não? Tá florando agora. Tá florando agora. Ah, tá bom. Dona Maria, eu vim aqui deixar uma encomenda pra senhora. Viu? Sim. Aqui pra senhora. Bota ali em cima da mesa. E trouxe também essas cestas básicas meiozinhas pra senhora. Ah, é. Tá bom? Pode entrar? Bota aqui em cima da mesa. Essa mesa pode ir com ela? Pode. Pode. Aí pode afincar em cima. Então, Dona Maria, foi um amigo nosso que mandou. Não. Ele mora lá em Pernaporte, naquela região ali do Ouro Preto. E me entregou cinco cestas básicas. Ele disse, então distribui pra quem você quiser. Não. Aí eu lá pensei logo na senhora. Pensei em Dona Terezinha Orompa. Pensei em Manuel. Né? E... A gente trouxe pra senhora. E quero vir aqui outras vezes. Pode vir. E quero trazer algum presente pra senhora. Pode vir. Se Deus quiser. Com fé em Deus. Pessoal, ó. Deixa eu dizer aos meus amigos. Vem mais pra cá um pouquinho, Dona Maria. Ó, pessoal. Se você se sente bem assistindo essa programação. Principalmente dessa mulher guerreira aqui. Se quiser presentear ela com alguma coisa. Pode presentear. Aqui nós conhece por Maria de Antônio Félix. Todo ano ela planta uma rocinha. Teve um ano aí que ela... Eu cheguei aqui e ela tava limpando de inchada. Né? A terra seca. É... Já tem... Já passa dos oitenta anos de idade. Oitenta e três. Oitenta e três. Já enfrentou diversas situações. E é... Uma benção de Deus. A gente tem que ter uma boa 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 Tem mais tamburetos Ah, pessoal, os tamburetos aqui é bacana É, foi o pai dele que fez Ah, que foi... Oxente, foi o tio Ulisse que fez? É, ele era primo de meu avô, Carciano Camelo A obra da mão de tio Ulisse Ah, não acaba mais não, até essa mesa foi o tio Ulisse que fez? Por isso que eu estou usando, pode botar um carro em cima Olha Será que eu ia serrar de manual? Nesse tempo não tinha serraria, era manual Não serrou alto, manual Então, eu vim até dizendo, amiga A senhora mora aqui desde os anos 60, né? Sessenta e quatro Sessenta e quatro Eu me casei no dia 18 de outubro, em 64 Aham Muito bem E a filha da senhora está aí ou está na Bahia? Ela foi para Bahia No caso de filha tem oito filhos E é? Ela está lá e está cá, está lá e está cá E quem é que está mais a senhora? As duas meninas dela Ah, duas meninas É Andresa e a minha Ainda bem que a senhora não fica só, né? Fica com as netinhas e elas É Que as estouras As minhas A estoura no Belmont Eu já estava lá Agora, antes de eu ir embora Você pode olhar Eu vou olhar aqui a roça Marro Severino Pode olhar O Severino que é muito conhecido aqui Em Olha Dona Maria Essa plaquinha de gesso A gente tem mais de vinte Tem uns dezenove anos mais ou menos Que eu vendi essa plaquinha a ela É Está vendo, pessoal? E eu lembrei Eu me recordei agora Quem me ajudava a vender essas placas Era Fernando de Afogado da Engazeira Meu amigo Fernando Há tempo, velho A gente até tem muita história pra contar E a mensagem é essa Ao entrar nesta casa Deus te abençoe Ao sair Deus te acompanhe Então nós vamos embora Vamos só olhar aqui o feijão A rocinha de feijão dela Sim Eu vou olhar aqui Como você me vai cortar Olha aqui, pessoal Pra vocês verem aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Ela planta ela Está florando aqui o feijãozinho dela Está camisetando, né? Já tem camisetinho É pouquinho É só pra interter mesmo, né? Então É isso aí, gente Eu me sinto feliz De poder estar com vocês aqui Mostrando esse andamento Então agora a gente A gente vai seguir em frente Vamos pegar o carro E vamos seguir Nós voltamos já já Nós voltamos já 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 com a outra entrega É isso aí, gente Um forte abraço Vai com Deus, meu irmão E eu vou seguindo aqui Agora eu vou lá Para as casinhas De vender gente ali Lá para a casa do meu amigo Estou precisando Qualquer um sábado Sei disso, meu irmão Você é uma referência Que nós temos aqui No sítio alto De Jatovada Em São José do Belmonte Um forte abraço, viu? A gente vai chegando aqui É isso aí, pessoal Vamos agora Para Verdejante Mas volta já já É, rápido É, rápido E agora Depois de andar Tanta estrada ruim Tanta trafilação Nós estamos chegando Nós estamos chegando No povoado do Niacho Verde No município de Verdejante Agora nós vamos até a rua Aqui tem a cidade Aqui tem a cidade Na cidade a gente está vista de longe Aqui é uma terra boa Terra abençoada Terra abençoada Essa terra aqui O pessoal plantava muito por mim Quento Esses temperos, né? Girassol O senhor vai estar tocando Mas a gente vai continuar gravando Deixa eu ver quem Quer falar comigo Alô E aí Deu certo? Tá aguardando? É o pai de Bruno Aqui é a vila do Riacho Verde Muito bem conhecido aqui Então é aqui que tem a vista do vaqueiro Todo mês de dezembro Homenageando o vaqueiro nordestino Aí a igreja Que é um pouquinho afastada do povoado É do lado É assim mesmo Aqui é a casa do Cícero O pai do Bruno Nosso amigo Bruno Pronto, aqui a gente vai Dar uma parada aqui e a gente volta já Próximo da igreja Estou aqui com um agricultor sertanejo Nosso amigo Cícero 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 Que bom Estou trabalhando É Estou ali Estou fazendo a instalação Estou fazendo a instalação Muito bem É o Cícero filho de Dona Inácia Me dê notícia de Dona Inácia Ela está melhor? Está tudo bem Está bem melhor Só que ela vai passar sete dias lá no hospital No medicamento Aí quando for segunda Vai ser feito uns seis exames A modo de ver o problema que ela tem Tá certo Mas ela Desenchou o pé já Já Graças a Deus O vermelho já está acabando Já está voltando ao normal Ele já está andando ao normal já Agora Ela está dependendo de fazer o exame Fazer o exame Acertou no berçã Aí Tem que esperar Muito bem Ô Cícero Já tem feijão verde na ramação? Não tem não Não tem não Está começando a aparecer flor E é Até da segunda limpa Mas não fui ainda Porque ela está no hospital Aí Aí tem que Mas eu quero começar Cadê Bruna? Eu não fui em pazaria Trabalhar com finta de neve Trabalhar O senhor que mora lá Limpar feijão É limpar feijão Eita rapaz O Francisco está lá Sozinho O Francisco está Já fui hoje Fazer um café para ele Aí quando for 11 horas Ele vem para almoçar em casa Tá certo Tá bom O Francisco que é gentil A rostinha dele está toda limpinha lá Tá Está toda limpinha É isso aí gente Então gente Olha a notícia de Dona Inácio Dona Inácio está sendo hospitalizada Certo E nós vamos chegando ali Um forte abraço Nós agora vamos lá para Cidade de Verde Gento Vamos passar lá na Na bicicletaria Na oficina de bicicleta Do nosso amigo Chico de Pedinho Chico de Pedinho É Para pegar a bicicleta do João Mateus O filho do Pipa Que já está pronto A bicicletinha já está pronta Tá bom demais Para nós levar para a cachoeirinha Para entregar para os meninos Rodar naqueles terreiros lá Naquela rua Na rua do Roibalo Para o meu pai Para a cidadania Para o meu pai Para o meu pai Para o teu irmão um abraço lá para a Cida para as outras filhas estou vendo essa daqui é a mais nova essa é a Fernanda Kelly aí tu tem três filhas dois filhos é a coisa mais linda do mundo graças a Deus um abraço para a Cida para os filhos e para a sua família é o seu nome vamos falar para o nomeiro qualquer um dia deixa eu aparecer lá para a gente tomar um cafezinho lá e conversar valeu oi homem bem pois é eu passei a semana meditando Deus levou vocês e traga de novo amém graças a Deus Jesus prepara o feijão para não empanhar na roça pronto quando estiver no jeito eu tá bom eu vou até para detrás da rua hoje eu não vou passar no centro não depois o Morito apareceu lá no hospital eu vou visitar ela pode ir lá que ela fale em tu ô rapaz de hoje para amanhã eu vou visitar a dona Inácia eu assisti essa noite a filmagem que o Bruno fez foi assistir só que eu vou visitar ela e conversar com ela em off dona Inácia é minha tia eu gosto demais dela pois é gente vamos aqui para o de trás da rua e a gente vai interagindo e batendo papo pelo sertão lá dentro Nanda você tem medo de altura? tem tem? puxou a eu nós vamos passar em cima da parede do açúcar não ainda bem que tem uma sequinha do lado aí eu não confio muito em negócio na parede do açúcar não o açúcar do Riacho Verde é um açúcar grande que foi construído nos anos 80 o trabalho da frente produtiva de emergência as pessoas com efeito abraço de homem é um assunto que não tem sanguador o sanguador dele é um riacho é engraçado quando ele enche ele sanga por aqui por essa estrada aqui não precisou o homem fazer foi naturalmente tamparam lá e aqui a água sai por esse riacho aqui justamente nós estamos passando no sanguador mas eu não sei se ele sanguou uma vez ou duas não viu depois que fizeram ele dos anos 80 pra cá pronto e se tivesse feito a parede mais alta ainda tem que ficar do meio ainda olha aí já estamos em cima da parede ela é bem alta e estreita olha lá ela vai mostrar lá embaixo como é vai comendo certo agora do lado de cá ele tem água tem água estava seco, seco, seco estava só as galsas comendo, aspiando está cheio, graças a Deus assim agora para poder ele encher de verdade mesmo aí falta muita coisa ele está com acho que 30% da sua capacidade mas eu visto que estava está é bom e aí e aí O que é isso? Essa rebeira aqui é uma rebeira que eu jamais, que eu mais vi criar porco, quase em toda casa tem um rebanho de porco, o pessoal gosta muito de quiapu aqui, viachuveiro. E quem abastece os açucos aqui é o cinto viachuveiro. E eles criam uns porcos bonitos aí, de uma raça muito boa. É o vereador do João de Santinha. Aí tem o orelhão. O lado machinho. Quando tem cavalgada no mês de dezembro, que é a missa do Laqueira, eu acho que vão esperar aqui, para que a gente tenha uma visão quando a cavalgada vem lá embaixo. Então, fica já chegando na cidade. A poeira tapa mesmo. Aqui onde mora o Antônio, o eletricista, aquele que fez a instalação das casas aí, que eu levo ele para fazer as instalações. Aqui vende estacas, inclusive eu vou comprar umas estacas de algaroba aqui, um morão, logo, logo. Vende lenha, vende estacas, vende tudo aqui no Riacho Verde. Aqui o pessoal não brinca não, aqui trabalha mesmo. Há um banco ali, todo feito de algaroba. Já você errou com o motosserro. Ficou bacana, né Fernanda? É. Quando a gente vê essa malva toda caroçuda, e com essas florzinhas aí, é sinal que o inverno terminou. E é sinal que choveu também. Então, aquela casa ali amarela, muito bonita, com esse cenário aí, top demais, né? Isso aqui só vem no Nordeste, esse tipo de coisa aqui. E aqui que era o campo, eles jogavam bola aqui, não sei se jogam mais, porque eu não vi mais não, né? Mas jogavam bola aqui, ó. E é bom pra aprender a dirigir, Fernanda. Quer dar uma pegada, Nanda? Eu tenho medo. Tem medo? Não. Luan não sabe dirigir. Camila já não tô dando umas pegadas, só falta você agora. E pode já tirar a habilitação também. A gente já compreendeu todos os oito. O mercado do Pazinho, ali em cima, e agora nós estamos entrando na zona urbana. Daqui a pouco, um minutinho. Daqui a dois minutos nós estamos dentro do BDV. Tchau. 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 Embaçou mesmo agora Terra com água Embaçado Mas respeito Seja feita a vontade de Deus E não a minha Se achou bem engrossado Olha aí a zona urbana de verdejante O canal do repórter Matuto nasceu Aqui é a maternidade no meu nascido No dia 21 de dezembro de 1977 Não era bonito assim não Era Tinha uma rural réa branca na frente Põe aí Aqui é o Aqui é O hospitalzinho de pequeno porte Aqui no HPP Maternidade Hospital de Maternidade Foi aqui que Antônio Rufino nasceu 1977 1977 Belejante Pernambuco Achei tudo bem porque Antônio Matuto Tá bom Vou passar nele agora Vamos pegar a bicicleta do menino O orçamento foi feito por 350 reais Agora ali acaba a bicicleta do menino Mas é porque também é oito menino Andando para a rib e para a barra Ele tá lá ansioso esperando essa bicicleta É o João Matheus Filho do filho Aqui tem um mercadinho de Antônio Matinhas Aqui em Verdejau Aqui tem a minha bodega de Antônio Senhor Não passa dois carros aqui não Passa um Passa um Tem que ir aí comprar o remédio né Vamos lá Vamos logo pegar a bicicleta Aqui em Verdejau Aqui em Verdejau Aqui é só paz e sossego a escola referência em ensino médio Anísio Beras tu estuda aqui Fernanda? estuda pico de pedrinho pedrinho é manso e aí ó ô Chico tá pronta? vamos falar na coisa é isso aí pessoal vamos agora visitar aqui o nosso amigo Chico de Pedrinho e vamos receber a bicicleta do menino ele tá pronto a bicicleta vamos olhar como ficou Chico de Pedrinho ele é filho de pedrinho é manso o homem que deixou história aqui no sertão é dessas bandas aqui do Riacho Verde aqui de verdejante é irmão de Bosco de Bosco dos Correios Bosco que foi vereador cantor ele também já gravou até disco uma rua irmã dele o homem é um artista trabalhador Chico bom dia cadê a bicicleta tá pronta? tá pronta tá ali tá com minha esposa ali então vamos entrar com a pele que alegre prestativa ali ficou em 340 reais 340? é fazendo bom pra um amigo que eu quero ganhar mais clientes muito bem o seu irmão já é meu cliente o Cícero e o seu filho? o seu filho é um pai pra mim eu amo aquele velho e é? é pra mim eu acho que ele sabe quanto é o meu filho e ele também o bem que ele me quer agora eu me arrepio todo enquanto eu falo né? porque pra mim é uma pessoa de grande valor pois é sempre chegava mandava botar pneu novo se furasse a cama de ar ah ele disse que o homem igual aquele velho já não tem não isso aí foi certo e tá novinho eita bom dia bom dia tudo bem aqui gente é a esposa do nosso amigo Chico de Pedrinho então gente a bicicleta do do João Matheus ó que tava fez vir lá no dia lá filmagem né tava só o facho mesmo tava só o quadro ó pneu novo aro novo né sela ele disse que só não fez mais coisa porque ia ficar mais caro é né mesa de pedal os feitos tão bons o guidom corrente ele vai amar vai com certeza então isso aí vai gostar muito então você me mandou o pix no aquele contato que a gente tá se falando eu não sabia era matuto eu pensei que o matuto era iluminado aí ele era sem saber é e precisando coitar só tá bom chega aí cadê o rapato viu tem um matuto ele é lindo ele é linda o que eu peço para nós tirar uma retaquinha e você olha pessoal toma o amigo Chico de Febrinho tira a máscara Francisco da boca olha tá reformada e eu agradeço a dona Alineusa Francisco tá dando certo na bicicleta Alineusa lá de Maceió que mandou essa importância ele fez por 340 reais vai receber daqui a pouco minuto eu já tô fazendo o pix pra ele valeu meu bom prazo é que é garantido então vamos lá abraço essa não é garota sua filha é a minha filha ô Chico agora só uma coisa só uma curiosidade tu tem quantos anos de profissão mexendo com testas de bicicletas pai eu posso dizer que aproximadamente uns 25 anos que foi quando passei pra cá que eu comecei a me destacar mais 25 anos já me via era mas era coisa muito devagar depois do investimento em bicicleta se for pra fazer uma bicicleta eu faço bicicleta e moto aí a moto chegou moto eu faço algumas coisas é pesada pra mim que vira a condição física minha não dá mas eu tenho feito coisa aqui que muitos caras que tem capacidade física não fazem muito bem porque a necessidade é o brilho tem que cobrir alguma coisa é verdade aí a gente tem que dar uma de erro e passar por um super é verdade um abraço meu irmão valeu pessoal agora nós vamos valeu como é teu nome mesmo socorro socorro e apareço eu tomo os apuros já digo eu tô seguindo seu canal você sempre assiste os vídeos assiste muito legal é a sobrinha dela que é fã número 1 que é a candida lá do Rio ela manda coisa manda pra avó que é santa é um lugar bonito que Tony passa você é filha de santa um alô pra minha amiga foi quem me acolheu lá em Petrolina eu dormi na casa dela foi não sabia pois é a fátima também segue você e continue e continue nos seus seus vídeos ela gosta muito de você é verdade é bom Tony que só assim eu conheço vários lugares em casa mesmo eu conheço é verdade então muito obrigado e eu vou lá tchau prazer prazer é nosso tudo de bom precisar na parede tá bom obrigado então gente essa bicicleta já veio duas vezes aqui tchau e parece que vai vir mais tá a seu gosto tá bom eu fiz o possível tá bom obrigado então o Matheus vai na Torá o Danado se botar no banco de trás não vai dar certo tem que ir aqui mesmo bom foi eu quando chegar na casa de Siné eu dou outro grau eu boto uma caixa de papelão e lá vai ser estrada vamos seguir na frente minha filha vamos vamos pra casa de Siné lá no Três Riachos oi pessoal já estamos aqui se aproximando do sítio Três Riachos aqui em Verdejante uma chuvinha boa nesse momento e agora nós vamos ali pra casa de Siné nosso amigo Siné do Três Riachos pai de cinco filhos se eu não estou enganado ele é a mulher e mais cinco filhos também precisa de uma ajudinha nossa então ó o verdão aí chovendo vamos pra cá porque é bacana você viaja comigo você viaja com você chuvinha boa graças a Deus os legumes que estavam murcho agora estão estão molhadinho Deus é maravilhoso então meus amigos nós vamos finalizando o programa de hoje com chave de ouro finalizando e ao mesmo tempo começando né gente aqui vai estar já no final do Sertão Manoeiro e no Sertão Popular já vai ser outro vídeo são dois canais trabalhando com alegria e satisfação essa PE dá acesso a nossa querida cidade de Verdejante nós vamos agora cruzar aí a Transnordestina uma ferrovia que passa no nosso município e Verdejante eu acredito que tem sido um dos municípios o estado de Pernambuco que mais choveu esse ano estamos felizes alguns já tem feijão verde na roça feijão seco outros já tem umas espiguinhas de milho o bode tudo gordo as cabras bebendo água aí no riacho tá uma maravilha o nosso Sertão a Serra da Margarida com a sua pose sempre ali bem posicionada é incrível né gente é incrível nós vamos numa posição aqui daqui a pouco ela tá lá na nossa preta ela tá ali de banda né ó e eu tô andando direto na pista mas a Serra da Margarida é fantástica parece até que ela muda de lugar eu vejo ela de todo canto é um encanto por isso que eu fiz a música e eu tinha que homenagear essa linda serra bom ó ferrovia Transnordestina aí ó uma maravilha ela vai aí pra Salgueira e se larga no meio do mundo vai aí pro lado aí do Piauí foi feita não sei pra transportar o que mas tá aí né ligando aí a Recife né eu só sei que tá aí olha lá a serra já tá numa posição bonita agora a Serra da Margarida ai que saudade da minha vida onde eu vivo junto da gente querida ai que saudade lá do meu rachado não me esqueço mais Serra da Margarida estamos chegando na casa do Siné o Siné é meu amigo é meu parceiro é tecladista toca teclado é um músico mas tá parado ele não tá tocando esses dias tem a casinha aqui tem a outra casinha e vamos aqui gente conhecer um pouco da história do nosso amigo Siné o nome dele é Sinéone mas é reconhecido por Siné ele ele é visto aqui no canal agora vamos descer com as câmeras ligadas ele sabe que o Matuto ia passar aqui pai de família é lutador é lutador esse merece o nosso apoio ele plantou uns pezinhos de milho aqui uns pezinhos de feijão e eu agora vou cumprimentar ele já me convidou aqui para a gente comer uma feijoada outro dia comer um mas a gente não teve tempo ainda agora parece que ele andou dando um vasco parece que entrou um bicho aqui e andou mexendo nos milhos dele vamos para cá porque Siné já caiu com as suas crianças lua de casa e aí Siné tudo bom? bom chuvinha boa né rapaz acho bem chuva boa meu amigo Siné quantos filhos você tem? tem uns 5 5 e aí tá tudo bom? tá bom a gente ele é bem jovem pai de 5 filhos mas tem outro para chegar? tem tem eita vai chegar mais outro se Deus quiser vai completar 6 né muito bem e aí você fez essa casinha né Itaipa para você passar os momentos bons aqui com sua família nós estamos ajeitando o outro lado ali para a gente morar por aqui ligar a energia achou bom? é bom aqui porque é maior né que o terreno é grande aí dá para os ninhos brincar então gente ele tem uma casinha junto com as casinhas no bairro das casinhas ali? casinha de 3 cômodos 3 cômodos lá uma vez você fez uma padaria vinha né foi não deu certo não a padaria? deu não a padaria ali não deu certo não rapaz muito bem oi tudo bem quem está aí? me apresenta o pessoal bora lá vamos conhecer o pessoal eita de maravilla que benção de deus eita é menina aí é tudo certo? não esse aqui é meu esse aqui é sobrinho sobrinho? é e esse chapéu de pai e aí tudo bem? tudo bom com você? como é seu nome? roberto é roberto roberto e você? e você? floreto esse aí está com carinho mesmo está doente tudo bem com você? tudo bom vamos falar aqui com a esposa do cinecom o nome dela? é Aparecida Aparecida? tudo bem Aparecida? tudo bom como é que você está? tudo bom eita e esse rapazinho é o caçula assim mesmo? é o caçula esse aí qual é o nome dele? é Isaac tem mais vem pra cá o Isaac vem pra cá oi Vitória tem Vitória vamos tirar uma foto comigo aqui todo mundo vamos olha pessoal eu quero dizer vocês essa daqui é Viviana essa é minha e essa daqui é a mais velha a mais velha oi tudo bom? quantos aninhos? 14 o nome dela? Vitória Vitória então pessoal eu quero dizer pra vocês que o Siné vem quando vocês vêem ele comigo nos vídeos eu tenho vontade de ajudar ele pessoal em alguma coisa em alguma situação não é todo mundo que tem um canal que vai dizer assim ganha dinheiro eu incentivei ele a ter um canal ele está indo devagarzinho com o seu canal sempre que eu posso eu divulgo ele tá certo meus amigos então gente hoje eu venho aqui pedir a vocês pra dar uma olhada no canal Sertão 3 Riacho do meu amigo Siné esse aqui é um caba bom caba legal não tem facilidade não tem coaguardia trabalhador pai de 5 filhos ele com a esposa já são 7 pessoas né é certo e eu conheço a história desse camarada gente boa viu tá beleza quem quiser mandar um presente para os amigos Siné para a esposa para os filhos também é bem vindo esse presente tá certo ela tá esperando o outro ela tá esperando o outro já serve o sexo ainda não é isso aí você não tocou muito em festas por aí mas agora tá parado vendeu o teclado vendeu o teclado e agora eu tô parado também assim eu não posso nem trabalhar agora porque tem uma cirurgiazinha para fazer tem uma cirurgia para fazer tem uma cirurgia é assim desculpa é na cabeça não 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 tá certo aí tem é um nódulo um nódulo é na perna é na perna já foi na secretaria de saúde como é que tá já tá com 7 meses que eu coloquei lá eu fiz o o trusson tá com 7 meses lá para poder sair não sai não pois é boa sorte para você nessa parte aí tá certo a gente tá passando por você então rapaz eu recebi essa semana de um amigo chamado Zé Bernardo lá do Ceará de Ouro Preto fazenda lá ele é agricultor trabalha pretendo tomar pretendo rango isso é que o meu carro chegou lá em casa e eu tô com 5 cesta básica para o canal para você distribuir com o pessoal aí com os amigos e eu pensei em tu eu tô soma pra tu vamos pegar ele do carro bora eu tô soma pra você e os amigos que são inscritos que estão assistindo que quiser ajudar o nosso amigo sim tu quer dar teu número teu contato teu contato já já né vamos logo lá pegar a ceita viu então você tá de parabéns uma família abençoada essa é a tua moça é a sua sobrinha é a minha filha do Ronaldo Nogueira é a filha do cantor Ronaldo é oi Jorge tudo bem quantos anos? Raquel 14 da idade da tua é gente o pai dela também é meu amigo demais o Ronaldo Nogueira cantou ele cantou muito no Siné e até mesmo nós ensaiamos algumas vezes nesse Siné eu cantando aqueles pisadinhos e tal eita Siné mas nós vamos cantar qualquer dia aquelas músicas do canal viu é nós só viu eu tenho o sonho de um dia comprar um tecladozinho pra Filipinho e você é quem vai ensinar eles aí nós vamos cantar música Mundo Afora Mundo Afora eu já fui um viajante vamos cantar Serra da Margarida vamos fazer tudo isso vamos meu irmão é ligeirinho a gente pega essa música é verdade então ele tem essas crianças é um homem nos vídeos dele ele tem o canal ele também nos vídeos dele vamos pegar no vídeo dele também ele apresenta a família dele é um sonhador e é um batalhador nessa pista viu nessa pista tá viável é só passando o carro demais cadê você tem quantos anos? é o Júnior é Sinézio ah Sinézio lembre-se você já pode com o peso vem não dessa cara ó isso aqui é o produto de limpeza viu aqui tem o sabão tem o detergente você vai em pó papel higiênico água água sanitária sabão em pó você vai levar isso aqui viu pra sua mamãe e o problema eu já vou encerrar daqui a pouquinho ó esse né Deus te abençoe viu meu irmão aí o presente do nosso amigo Zé Bernardo lá do Ouro Preto Pena Forte obrigado meu amigo muito obrigado meu amigo e Deus te abençoe vamos conhecer a casinha né vamos conhecer a casinha do homem vamos conhecer a casinha mas vai interagindo tá tendo papo hoje foi só o programa foi só esse mesmo eu iniciei lá da casa de dona Tereza em Europa lá nos altos e tô encerrando aqui muitos quilômetros rodados mas mesmo assim também eu passei numa casa de um pessoal ali pra conhecer uma senhora de 106 anos de idade né Fernanda conhecemos hoje dona Beatriz a viúva de Quincatavado de Verdejante 106 anos de idade e tive a honra de tirar uma foto com ela conversar um pouco e a vida é isso né depois é que nós fazemos uma reportagem lá se for permitido é assim mesmo vamos entrar? vamos conhecer a casa vai na frente isso vamos conhecer a casa do nosso amigo Sinés aí ó é a casinha aí tem um quarto ali ó o quarto aí ela tá rebocada isso aí que foi com a amiga Isabel que lá de Rio de Janeiro que me deu cimento do reboco e do piso pode olhar aqui? pode olhar pode entrar aí pode entrar mas vai estar ficando bacaninha né meu irmão tá o rebocinho aí é baixinho né tu te deita nessa rede Sinés? aham e é é pra te deitar aí é o jeito que o repórter tá cansado é pra dormir um cochilo aí é bom demais você ainda tem razão morar num lugarzinho desse é bom demais num lugarzinho de casa é lá em cima é ruim que é muito apertado é barulho demais vizinha não se ligando som né é aqui eu tô terminando vamos olhar a parte da cozinha se tiver enquanto eu vou te chamar pra ir mais eu fazer vídeo por aí viu tá bom ó aqui ó aqui tá bem coberto com madeira da sermaria é aí ficou mais melhorzinho do que lá ficou bacana eu cansei as madeiras no mato não marquei mais não tá difícil não tá muito difícil tá tendo muito morado aqui quando é querido tu vai tapar isso aqui aqui eu marquei pra tapar aí eu marquei com os meninos tudo pra semana passada aí a dengue me pegou pegou a família toda lá de casa foi aí não deu certo não essa dengue tem joelhado aí fizemos comida hoje aí isso aí eu deixei aí por enquanto mas ali de baixo não vai ser a barraquinha eu vou contar eu tô com o senhor onde hoje aí aqui aqui é quente aí ainda aqui é aqui é esse peço não virou e aqui ele fez umas umas trampes eu gostei foi do chapéu desses meninos um chapéuzinho de palha né eu vi chapéu de palha eu fiz essa barraquinha ali pra poder fazer o fogão ali embaixo um 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 cadê a tua mãe parecida tava aqui foi os passarinhos que disse ter uns gatos comendo é os passarinhos ela tá esperando aí aí entrou um pôr conta aí combrou um bocado de couro aí eu vi que entrou um bicho mesmo aí tu às vezes senta por aqui aqui é pra fazer um fogão aí pra poder nós fazer o muconzado vamos vamos fazer o seguinte vamos dizer aqui o nome do teu contato pode ser pessoal quem quiser ajudar o nosso amigo Siné ele vai dizer o nome do contato dele tá certo nós vamos encerrando essa programação simples e popular então o Siné esteve com a gente na roça do Libano e aí o feijão é gostoso né cara vamos lá vamos lá tu tá com a vista meia ruim tá bem eu tinha um óculos quebrou meu óculos tem que ter cuidado viu esse aqui mesmo esse aqui mesmo eu vejo quanto é o peso isso aqui ó mas esse aqui eu só quando só tá quento nesse olho aqui depois tem que se cuidar não pode ficar sem usar o óculos viu Siné nosso amigo Siné do canal Sertão 3 Riach vamos lá é o Pix é o Pix 87 9647 6446 anotou aí vamos voltar de novo vamos dizer de novo também pode atender você atende a esse zap né o DDD 87 9647 6446 tá bom pessoal é o nosso amigo é o nosso parceiro gente boa tá certo e ele precisa de sua ajuda quiser ajudar ele aí nessa parte dessa parte que ele tá um pouco doente quiser mandar uma ajudinha pra ele aí pra ela terminar nessa casinha que ele ele tem uma casinha ali na velhinha mas ele quer morar aqui quer morar aqui porque aqui é melhor ele não gosta de estar no meio ele quer estar aqui quer ter no carro entendeu viu e quem quiser ver mais alguma coisa sobre a vida dele ele tem o canal dele Sertão Triviato Caba Bom Caba Federal beleza tá bom meu amigo eu vou me embora chegando ali vamos se despedindo já agradecendo a todos pela audiência nessa estreia de vídeo obrigado deixa o joinha vai compartilhando com os amigos as histórias do sertão você vê aqui cidade olha quero falar com vocês todos aí felicidade pra vocês tudo de bom Deus abençoe participe também aí do canal do nosso amigo as esposas as criançadas também eu vejo direto vocês lá no canal parabéns viu no futuro aí vai ser muito jovem trabalhando esse é o filho de Ronaldo Nogueira também é rapaz tudo bem como é teu nome estão tudo dueto rapaz estão com dengue também tá vamos aqui pro lado de fora pra nós dar um tchau pra cama né um tchau pra todo todo que nos assiste pronto tá vendo aí Fernandinha graças a Deus a gente entregou quatro sextas básicas e ficou só um essa uma a gente entrega em outro programa viu gente porque a correria é grande e agora chegou a hora de dizer assim obrigado meu Deus por mais um dia obrigado meu Deus por me trazer até aqui e agora eu vou pra casa e até o próximo programa tchau pessoal não esqueça deixa um joinha pessoal muito obrigado a lua clareando a casa de taipa onde me criei são lembranças vivas nunca esquecerei a casa de taipa onde me criei são lembranças vivas nunca esquecerei eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás eu sei que foi foi bom demais foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás criação 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 da feliz corre no terreno criação da feliz 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 Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de açude era meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Mas infelizmente aqueles velhos tempos Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente como é que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais É isso aí pessoal, é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui ao lado de Dona Beatriz, uma senhora que hoje está com 106 anos de vida, nasceu em 1917 e é a viúva de Quimca Tavares, daqui de Verdejante, Quimca Tavares deixou a sua história de vida, inclusive teve os filhos dele que foram prefeitos, Antônio Tavares, Quinzinho Tavares, tem os netos Francisco Tavares, Haroldo Tavares, e aí ela é viúva do segundo casamento dele, hoje com 106 anos de vida, é uma honra o canal Sertão Mamoeiro, que é daqui de Verdejante também, mostrar uma filha de Verdejante com a idade de 106 anos, nós estamos no ano de 2024, final do mês de março de 2024, e eu estou resistendo isso aqui, esse momento tão especial, e mostrar para vocês e para as crianças e para os adolescentes, porque da agora para frente nós não sabemos se vamos ter mais alguém que chegue a 100 anos, então a dona Beatriz tem 106 anos, então estamos aqui com o seu genro, a dela, a esposa dele, Aldenói, e eu quero agradecer a Aldenói e a família por permitir a gente aqui, nesse dia tão especial, que a gente vai guardar essas imagens como lembrança, como um momento especial, de uma senhora guerreira, aqui do sertão pernambucano, e a gente quer abraçar todos os moradores do nosso município, e fico surpreso, eu fiquei surpreso quando eu conversei com o Júnior de Duda, e ele me falou da idade dela, eu tive a honra de conhecer também o seu filho João, que é bacão-marteiro, ele estava na Malha das Areias, e quando eu dei as boas-vindas para ele, pensando que ele era de outra cidade, de fora, inclusive ele mora em Belmonte, ele falou, eu sou cidadão de verdejante, sou filho de verdejante, eu digo, ô rapaz, que maravilha, e já fiquei sabendo que ele é filho de dona Beatriz também, né? Então, Aldenói, a gente agradece de coração por vocês permitirem essa filmagem, gostaria de saber, dona Beatriz é mãe de quantos filhos? sem a filha, porque ela e tal, então é... O segundo casamento dela, são cinco, né? Do segundo casamento, mas ela tem livro também do primeiro casamento dela, é Irène que mora em Verdejante. Muito bem. E, Aldenói, quando ela estava em plena atividade, assim, eu queria que ela mãe gostava de fazer? Roça. Sempre foi agricultora, né? Sempre gostava de ter um quintalzinho para ela mesmo cuidar. Sempre ela gostou de ter um quintalzinho, um milho, chovia, ela queria plantar um milho, um feijão. Como se fosse uma terapia para ela. Sempre gostava de roça. Os pais dela, a família dela é de qual família, dona Beatriz? Ela é parente ainda de quinta trabalho, vocês foram? Acho que não, não sei, acho que não, mas era do povo Zé Sata, da Lagoa. Inclusive foi quando o pai e a mãe dela morreu, foi eles que, lá do Zé Sata foi quem criou ela, foi quem ficou por conta dela e as irmãs dela, na época. Muito bem. Hoje em dia ela não tem mais irmão não, o último irmão dela, acho que está com uns quatro, cinco anos que morreu. O último irmão. O último irmão. Como se chamava? Tinha Oscar e tinha H-Menor. H-Menor morou uns tempos por aqui. Oscar e H-Menor. Há pouco tempo. E Oscar, rapazinho novo, foi embora para São Paulo, jogar com a família, criou outra família, criou outra mulher né. Criajos de neve e morou antes de abrir umazessora. Ela conversa com vocês? Escalada, hoje está muito difícil. Aí passa a tarde e depois dormi? Meu nome é Beatriz. Tudo bem com a senhora? Meu nome é Antônio Rufini. Eu sou lá do Mamoeiro. Vim conhecer a senhora hoje Vou falar um pouquinho mais alto Dona Beatriz Meu nome é Antônio Eu sou lá do Mamoeiro Sítio Mamoeiro Eu sou neto de Antônio Domingo Mingó Eu sou do Mingó do Mamoeiro A senhora conheceu alguém do Mamoeiro? Certo Acho que ela não entendeu Então gente, a gente não vai conversar com ela A gente já agradecemos demais Eu falei um pouquinho com ela aqui em off sem gravação Então a gente está com esse registro tão histórico Aqui no município de Verdejante, Pernambuco Uma senhora com 106 anos de vida E a gente está aqui hoje Para dizer que estamos felizes Estamos orgulhosos E isso é que vai ficar um registro para toda a família Muito obrigado a todos Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado.